E a comunidade que a gente ia entrar agora, cara, ainda bem que deu essa merda toda, véi. Nossa, era pra nós estarmos lá dentro, véi. É, a gente ia sair de boa, tá ligado? Mas... Essa pra mim tá rumpa demais aqui, véi. Meu parceiro, eu acho que eu tô vendo até o canal do Arquífero, tá ligado? O diabo, lá embaixo, lá da perna. Essa roupa combina com aquele carro lá, pô, aí não tem o que fazer, tá ligado? É verdade, é verdade. Rapaz, eu tô deus pra pegar aquele cara que bateu no meu carro, véi. Não, e tem uma cara que tá fazendo graça. Tá fazendo graça, tem cara mesmo? Mas teve outro palhaço lá na frente, tá ligado? Que fez dedo pra nós. Ele deu fuga de moto, caiu, meteu porrada no cara dele lá, foi, vou citar, e esmaiou. Eita, porra. Tá bem, irmão? Oi, irmão. Tudo bem com você, irmão? Eu sou irmão? Meu irmão, pode você... Não, você é um irmão, não, você é feio. Porra, eu sou feio, cara? Porra, mas então é... Fica aí, Elisabeth. Eita, que pariu, cara? Esse garraço tá todo surrado, irmão. E o outro ali, parece que tá escutando nossas conversas ali atrás, ele conhece? Vovô, irmão, tô com o mano aqui, relaxa. Não é tu não, tio, lá, ó. Ah, tá. Atrás do bloco vermelho lá. Ah, agora ele conhece. Ah, agora ele conhece. Caralho. Ah, não, tô vendo ali a cabeça do cara ali, porra. Nem vi o cara, irmão. Cuidado que vocês falam aí, porra. Ah, quem é aqui? Por isso que eu tô vendo que... Pensei que eu tava no Equador, porra. Esse cara aqui sugando o ar todo, velho. É... Cara, é... Aí sim, velho. Pera aí. Pera aí. Pera aí, nem jogador só pra tá na altitude, velho. Meu Deus. Vai todo mundo desmaia aí, velho. Vai ter que deixar a gente asfixiar, porra. Tem aquela lojinha ali ainda? Tá, tá lá, porra. Tá lá funcionando, velho. Esse cara meteu no dedão aí, esse cara aí, doido. Ele tem o mesmo cabelo que o Chew, então eu acho que tem o mesmo. Não tem não, Chew, muito diferente. Ah, porra igual, Lord. Tá, aí lá, não tem nada. Leva o seu irmão pra cá, Jatoy, leva. Tá de boa, tá de boa. Vamos ali, vamos ali, valeu aí. Qualquer coisa dá um toque lá, hein. Valeu. Tá, tá, tá. Tá aberto, é o caralho, Tio. Pede, irmão, vai, irmão. Pô, mas só tem carrão nesse lugar aqui, cara. O que tá acontecendo? Que só vejo o carrão, mano. Meu Deus do céu, mano. O que esse cara tá fazendo, mano? O cara é todo na pôr, Tio. Eu tô seguindo o cara pra oferecer trabalho pro cara ali, mano. Tá bem aí, irmão? Ah, não, senhor. Ah, falei pra você parar aí. Você vai e bate ali, caralho. Eu tô entendendo, Tio. Deixa eu te perguntar, tu tá precisando de emprego, não? Tô, tô, eu não. Ah, então tá safe, então. Bom trabalho pro senhor aí, hein. Puta que pariu. O macamoto toda quebrada aí, tá metendo no louco. Preciso de trabalho, então tá safe. Eu ia botar ali como frentinha. Esse cara tá de boa. Vamos embora. Começando mais um vídeo que eu nem fiz a introdução. Já deixa o like, escreve o canal, ativa o sininho. Tem os caras presos dentro da minha loja lá, Tio. Eu tenho que ir lá pra abrir, mano. E eu tô na contramão aqui, tá ligado? O Pedro, ele tá fazendo um teste pra poder ver se o trabalho lá de gasolina tá dando certo, mano. Ele tá no rádio aqui comigo. Deixa eu ir aqui abrir a parada pros caras aqui. Acho que deu merda aqui, né. Tá certo aí? Vem aí. Pô, irmão, tamo junto. Brigadão, viu? Comprei os aí, pô? Fiquei, velho. Tá de boa. A gente tamo junto, brigadão. Valeu. Valeu. Vambora, vambora, vambora. Terminei aqui. Tá, mas você tá voltando com a gasolina, né? É, eu já voltei. Tô aqui no posto. Ah, tá, pô. Então calma aí, deixa eu dar uma olhadinha. Você ganhou o dinheiro? Peguei, R$340,00. Tá, deixa eu dar uma chacada aí. Pô, tá ganhando, viu? R$340,00 só pra ali. Aí, ali. Os caralho reclamam ainda. Meu Deus, mentira. Pô, né? Foi, foi. É isso mesmo, pô. Tá certo, então, o cara é burro, pô. Você falou que o cara é burro? Ele é burro, né? Ele é burro. Ele é burro, né? Meu nome cego. O que que porra é essa aí? Esse cara tá dançando ali, é isso aqui? Você quer contratar pra time? Meu Deus, cara. Quase aí no canto, hein? O que que é isso aí, ó? Tá drogado esses caras aqui, velho? É, deve estar. Ih, tá, porra. Ah, meu Deus do céu, velho. Ó, ó, aqui é bandido mal. Caralho, tô até com medo. Deixa eu botar uma carro ali dentro, ali. Meu Deus do céu, mano. Que moleque idiota, velho. Cara, é o seguinte, gente. Tem que definir o time lá, tá ligado? Tem que gerar dinheiro também com o time, mano. Tem campeonato, tá ligado? Dá pra pegar muito dinheiro. Tem que juntar esses 16 milhões logo, velho. Esses caras aí, você acha que joga? Joga, pô, joga. Não sei, vou contar pra eles agora, né? Vamos ver. Entendi, entendi. Chega aí, chega aí, mano. Deixa eu pegar um top 6 aí. Porra, mas que é isso, cara? É, mano. Você saiu o negócio lá, velho. Vixe, caralho. Ué, mano. Eu acho que eu vou abrir uma boate. Deixar esses caras lá, não é melhor não, velho? Pô, gosta de dançar, cara? É aí, ó. Ih, caralho. Ih, hi, hi. Tá, porra. Deixa eu falar pra vocês aqui uma parada aqui. Pode dançar forró aí, irmão. Calmei, olha aqui, velho. Olha aí, olha aí, olha aí. É o seguinte, é o seguinte, ó. Eu tô querendo montar um time de futebol aí. Você sabe jogar bola? Comigo, velho. Vocês vão ganhar dinheiro em salário. Quanto? Salário? Vai ter salário, vai ter salário. Quanto, quanto, pô. Quanto, calma. Isso depende se você sabe jogar bola. Depende da bilhão. Tu pode ganhar 50 reais e eu ter que me pagar pra jogar ainda ou ganhar um milhão, pô. Isso depende do que você sabe jogar, entendeu? Então você tá querendo montar um time pra ganhar. Quero montar uma seleção, irmão, em formato de time. Eu quero os melhores, tá ligado? Vou pagar um salário maneiro, fazer contrato, tá ligado? Demorou, dá pra ver isso aí sim. Jogou a bola no meu pé, tá ligado, né? No ataque eu não erro. Então você é bonde com bola, então? Não, dessa forma aí que você... Ué? Quem tá falando de futebol aqui, pô? Não, no meu pé sim. A bola no meu pé sim. Eu domino. Então, é isso aí. O 5 aqui sabe jogar bola? É, pelo menos eu sei. Eu sei o seu estado, tá ligado? Ih, sabe chutar. Vai ser gandula então, pô. O cara vem que sabe jogar futebol, mano. Sabe jogar futebol? Sei, pô, claro. Então é o seguinte. Eu vou falar com ele aqui um dia. Pra fazer uma peneira lá, tá ligado? A gente vai contratar um treinador também. E ele vai ficar por conta disso, tá ligado? E aí vocês vão ganhar um salário por semana, por mês, sei lá. Vou ver o melhor contrato pra cada um. Pode ser que tu ganha mil, pode ser que ganha dez mil, cem mil, tá ligado? Depende da habilidade. Depende da habilidade do contrato, você vai ganhar um salário maneiro, tá ligado? E é um dinheirinho que ajuda vocês aí, né? E é um dinheirinho massa, hein? Não é pouco não, tá ligado? Quem passar vai ganhar um salário do caralho, mano. Fica esperto aí, demorou? É igual o salário do posto, né? Nada, nada. Ah, você tá remetendo... Salário mínimo, uns 50 mil por semana. Mas tá de boa, tá pra pouco. Por semana, né? É igual. Tá achando o que aqui? Porque aí ele vai trabalhar, pegar gasolina e vai ganhar 50 mil, porra. Eu vou abastecer lá, se o preço estiver muito alto, eu vou explodir aquele posto. Vai lá, vai lá, vai lá. Aquele caixinha que tem lá é teu? É meu, é meu. Tá, quem estiver roubando lá, eu vou quebrar na porrada. Boa, boa. Cuidado aí, irmão. Vai atrás. Fala aí, fala aí. Cuidado aí, ó. Ah, aquele cara não tá normal, não, velho. Bora, vamos trocar a roupa ali. A gente pegar as folhas lá, porra. Ah, tomara que eu não tenha perdido o posto. Só tinha 0.15 no posto. E se zerar, eu perco. Por favor, por favor. Que o posto seja meu. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, 0.8. Tinha, cara. Toda carga dessa, eu ganho 10% de gasolina, mano. Tinha 0.8. Se chegar a 0, eu perco, irmão. Eu perco o posto todo, velho. Nossa, foi uma acelerada. É o seguinte. Os caras lá da favela estão pedindo um documento falso. A gente vai lá hoje. Aí, mandei mensagem para os caras lá que estavam me esperando. Cinco minutinhos eu tô lá, tio. Cinco minutinhos. Nossa, mano. Ele vai dar merda. Quer ver que eu vou ser preso agora? Quer ver? Ninguém tinha mexido nessa bicicleta. Agora o avião de bicicleta vai querer me parar. Olha só, hein, ó. O que eu tenho que ir lá, mano? Eu tenho que ir lá comprar tinta. Tinta? Preciso de comprar tinta, pô. Preciso de 11 tintas, cara. No seu tempo. Ah, no meu tempo. Cala tua boca, tiozão. Nossa, eu queria muito que uma polícia me vesse antes, tá ligado, velho? Porque eu não quero que ela veja depois, mano. Deixa eu comprar as tintas aqui, velho. Rapitão, rapitão. Tranquilinho. Ah, porque você tá usando um bike. Não vai morrer por causa disso. Não tem o que fazer, não, irmão. Bike é mais de boa, tá ligado, tio? Vou comprar aqui umas 11, tá ligado? 11. 11 tintas, pá. E também vou comprar aqui uns 11 carimbim, né? 11 carimbim. Porque eles estão querendo 11 documento falso. Então tá safe. Vamos embora, vamos embora. Agora aqui. Agora a gente tem que ir lá naquele local. Lá na polícia lá antiga. Vamos na contramão aqui de Buena. E vamos dar aquela acelerada de 350 por hora agora. Vá, tio. Cheguei, 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 cheguei. É aqui mesmo, é aqui mesmo, ó. Vamos aqui de boa. Vamos botar aqui a parada aqui, ó. A gente tem que fazer o quê, mano? É botar uma folha e uma tinta. Que aí vai me dar uma falsa, tá ligado? Daqui agora, se eu for pego, já era, tio. Se alguém me pegar, eu tô ferrado. Se alguém me pegar, eu tô ferrado. Vamos embora, vamos embora. É uma folha ou é tinta. Terminei, 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 mano. Agora é o seguinte. Se a polícia me parar, deu ruim. Se a polícia me parar, dá ruim, velho. Porque eles vão investigar aquela folha e vai ver que ela é ilegal, mano. Nossa senhora, vai dar merda, velho. Puta que pariu, eu tô ouvindo sirene, mano. Tô ouvindo sirene. Nossa, velho. É fuga? É fuga? É fuga, meu Deus do céu, cara. Não dá fuga pro meu lado, não sou arrombado. Mete o pé, mete o pé, tiozão. É essa favela aqui de cima, aqui, velho. Meu Deus do céu, mano. Quase que eu morro de novo. Deixa eu meter o pé aqui, ó. Ah, por que você tá indo por aqui? É o seguinte, é essa favela da direita aqui que eu pedi, ó. A favela 3 aqui, mano. Por favor, não tenha ninguém. Que não venha ninguém. Caralho, quase que deu ruim, velho. Quase, hein, mano. Essa bike também não traz sorte, não, hein. Essa bike não traz sorte, tio. Vambora, vamos ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro. Rapaz, tá todo mundo cheio de motão aí, velho. Ah, é bonjour, né, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ué, 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 né, bonjour? É, bonjour, meu senhor. Ué, ué, por isso que eu cheguei. É, como tu sabe? Como tu sabe? Ah, sabe bem. Aí, como tu tá perto? Aí, você me quebrou. Agora eu não entendi isso aí, não. Tranquilo? Tranquilo? É, então, tô com o negócio aí, cadê? Fechou. Vamos lá em cima, pô? Bora lá, bora lá. Deixa eu deixar a bike aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá aqui. É, vamos deixar, pô. Tá em casa. De boa, de boa. Caralho, vou vender. Caralho, que bike é aquela? Ah, aquela ali é a Caloia 4426271. Não, não, ué. Aquela ali é cara, hein, irmão. Vou te falar, hein. Ela é tão resistente que eu caí de 200 metros de altura e fiquei vivo. E ela também. Oxi. É, é de outro mundo, porra. Não sei se vai sair daqui com a bike, então. Ah, tá. Aí é osso, né? Aí. Mas ela é cara barata, entendeu? Ah, entendi. Ah, porra. Vai daqui, seu arrombado. Precisa querer 11, né? Isso, isso. Você quer tomar alguma coisa ou não? É, não entendi. Uma coca, uma água, você quer alguma coisa? Ah, não, tô de boa, tô de boa, tô de boa. Tá de boa, fecha. Mas aí que tá, é... Tá todo mundo aí? Preciso dos nomes. É, eu acho que sim. Preciso de todo mundo aí, entendeu? Sim, sim, sim. Chega todo mundo aí que eu passo a mão de cada um aí, parado. Fechou. Só falar qual que precisa. É... Algum de vocês vão querer de helicóptero? Então, um dos nossos. Deixa eu só chamar aqui, rapaziada. É porque é o seguinte, do helicóptero tem um precinho a diferenciar, tá ligado? Ah, entendi. Porque ele é o mais difícil. Se ele pilota o helicóptero, ele já foi tentar lá, né? Acho que ele viu que é bem difícil, né? De tirar aqui de helicóptero. Então... Entendi, entendi. Faz sentido. É, tem que ser um pouquinho mais caro, por isso aí. Exato, exato. Pode sentar aí, fique de boa. Tranquilo. 1332? Isso, isso. Tranquilo. Deixa eu só escrever aqui certinho aqui. Você quer de carro, né? Isso, isso. O cara falou com o nome... É... É... Registro, alguma coisa assim. É, é só falar seu nome. O nome é Nero Giral. Tranquilo. Quantos anos? 25. Correto. Seu passaporte é qual mesmo, você falou? Você é policial, hein? Seu passaporte é qual mesmo? 1332. 1332? Tá, deixa eu te passar aqui o negócio aqui. Porra, ser policial tem que ter seu nome. Você não é preso, porra. Não documenta. É, é ruim pra mim se eu pego isso aqui, porra. Eu que sou preso. O cara vai botar o vulgo lá no... Não é? O poteiro, tá ligado? Aí é, moço, porra. Cara de pegar aqui. Porra, França, não sei o que. Aí quebra o cara, porra. Aí, ó. Vê aí como é que tá. Vê se eu tô perfeito. Aí é de qualidade mesmo? É, confere aí. Nossa, é isso mesmo. É isso aí? Ficou de boa? É, tô te dando um papo, opa. Aqui a falsificação aqui é sinistro, caralho. É, o outro me rindo, porra. Esse daqui, ó, pode até passar no sinal vermelho. É, exatamente, porra. Se tu for pego e tirar a sua carteira, é só você me chamar de novo, cara. Não, não. Se eu for pego aqui, os caras falam, não, mostra essa carteira. Exato, exato. Pega e vai de viatura também, mas pode alugar. E eu? Bora fazer um, já um, vai ser o fiador na bike? Fia, o que que é? Porra, pensando que essa bike aí é boa mesmo, hein? É, essa bike aí é outro nível, irmão. É mesmo? É, ela é muito cara, é muito cara, pô. É difícil, é. Não, mas é muito cara no sentido assim, pra quem gosta de bike, tá ligado? É, maluco mais emocional, né? É, mas aí não dá pra vender, não. Que isso, pai de Cristo. Que isso, aquela bike ali é muito boa, cara. Só quase me matou, mas tá tranquilo. É. Que isso, que te matou? É, cada montanha aí. Você vai querer de o que? Ah, você já foi, né, do carro, né? Jesus Cristo. Você tava fazendo mountain bike? É, ela meio que pô, com freio, né? Aí já era. Nossa. É, o que? O senhor é o caminhão, irmão? Tranquilo, tranquilo. Do caminhão é 7,500, tá? O valor do... Do... Do carteira, hein? Minha bike tá com as duas rodas ainda, né? Os caras ficou secando a minha bike, pô. Metendo louco. Eu acho. Pode crer. As equipes estão certo, tudo certo, entendeu? Vambora, guys, que eu preciso guardar essas desgramas que tá aqui comigo que sobrou, velho. Deixa eu te falar. Fala aí. Se você precisar de alguma coisa aí na pista, é só... Só falar pra nós, fechou? Demorou, demorou. Na real, eu queria saber quem foi que me bateu nessa porra aí, mano. Você ficou sabendo aí. Bateu? É, eu fui... Eu fui encontrado desacordado dentro da porra de um UFC aí. Não sei quem conseguiu me pegar de um jeito assim que eu não... Tá ligado? Não lembro de porra nenhuma, mas... Um dia, se eu conseguir... Um dia, se eu conseguir... Um dia, se eu conseguir... Tava sozinho... Não, tinha um monte de gente. Mas se um dia eu conseguir alguma prova, eu dou um toque aí. A gente vê o que que faz. Tá de boa. Valeu aí. Eu tenho alguns meninos aí que ficam na pista aí, só que eu tenho informação. Sim, sim. Eu vou dar uma olhada nisso aí, então. Pode crer, pode crer. Você acordou no UFC, né? É, é só isso que eu gostei, pô. Fechou, irmão. Fechou, então. Demorou. Valeu, hein. É nóis, é nóis. Valeu, Mr. Bocô. É isso. Ah, rapa, mano, seu buraco, pô. Mr. Bocô, caralho. Agora eu sou preso, velho. Essa é a manha, tá ligado? A polícia tá vendo ali do outro lado. Vai me pegar aqui na frente. Eu sou preso. Ué, ué, ué. Que porra é essa, velho? Pode crer, pode crer. Cuidado sem capacete aí, polícia. Para aí. Que porra é essa? É um molequinho ali, metendo no louco, tio. O bom de morar nesses lugarzinhos aqui, ó. Que eu já entro aqui, tá ligado? Já tô atrás da minha casa, tio. Aqui, ó. Aqui eu já dou um pulão, ó. E é GG, tio. Aqui, ó. Deixa uma bikezona aqui, trancadinha. Ah, mas como que você tranca com a bike? Mas, mano, dá teu pulo, tio. É a única coisa que eu tenho, caralho. E vamos entrar aqui e guardar as paradas, que é ilegal, mano. Ah, é. Só o nome da roupinha rosa. E as paradas lá, os caras conseguiam vender, droga? Conseguiu, aqui, ó. Aí sim, porra. Deu 120 mil aí. 120 mil? É, então. Isso aí foi uma parte lá. Tá ligado? Foi 69, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Foi quanto? Foi 69 delas lá. Aí o resto eu faltou de pegar lá, porque os caras ontem lá não chegou a aparecer muito bem. Ah, tá. Mas aí já conseguiu vender? Então. Vou checar aqui agora. Ah, tio. Deixa eu guardar a parada ali, então. Caralho, tem dinheiro sujo aqui, tiozão. Tem que guardar essa parada aqui. Os caras vendeu as drogas que estavam ali, irmão. Você acha que eu vou ficar me arriscando sozinho na parada, tio? Já botei os caras pra vender também. Aqueles idiotas lá do time, tá ligado? Ah, cara, que se dane, meu irmão. O negócio é juntar o dinheiro, irmão. A parada é juntar o dinheiro, irmão. Já tem dinheiro pra carar aqui. O cara tá querendo entrar na residência, pá. Tranquilinho, tranquilinho. Deixa eu deixar o carimbo aqui, ó, certinho. O jornal lá até agora não é nada. Não respondeu do negócio do time? Nada, nada. Não, cara. O nome do time e os mula lá parecem que vão querer aceitar, entendeu? Tá. Agora mesmo a questão do frentista lá que você falou. Então, esse jornal que fica, a sede deles? Não. Não sabe? Não sei, cara. Eu acho que nem... Não tem nem número desse cara? Será que não tem no OLX deles? Então, eu cheguei a ver o número que eu tenho aqui, ó. Se quiser eu te passo aqui. Pô, pior que não tem no OLX os caras, mano. Como é que eu vou achar esses caras? Anuncia. Cadê onde que... Opa, tranquilo aí? Pau, deixa eu falar com você. A cirurgia do velho foi um sucesso, tá? Ah, pô, o que que o velho tinha, cara? Foi o marca-posta, teve que trocar, pô. Ah, teve que trocar o marca-posta. Pai, eu virei até doutor na situação. Eita, pai, esse sim, hein? Doutor Filipe aí, prazer. Deixa eu falar com você. O velho tá te convidando, que eu sei lá na casa dele, cara. Conversar com ele. Tá em todo mundo lá. Foi o Russo. Todo mundo, todo mundo foi lá. Aí eu tô ligando pra todo mundo lá, tomar o vinho, comer uma carninha. Ah, você tá por lá agora? Não, a gente acabou de vindo, a gente ainda vai entrar no hospital, que que só tá fazendo check-up. Ah, sim, sim. Marca-paço. Deixa eu te perguntar, e o cara lá, olha, aquele as fichas lá? Pai, eu tô esperando ele, que até agora eu não chego na cidade, não, que ele tá me devendo um dinheiro aí, a pessoa quando deve, some. É, pode crer, entendi. Tranquilo, tranquilo. Fechou? Valeu, igual. Valeu, valeu. Caralho, velho, botou o marca-paço, mano, meu Deus. Nada, nada. Vamos lá, vamos lá na favela. Bora. Vamos lá, guys, eu vou dar um cortezinho. Eu não vou mostrar essa favela, não. A gente vai lá falar com os caras que tem CNH, essas paradas, aí eu já volto com outra coisa. É isso. E aí, Pio? Agradeço que a polícia gosta, pô. Eita, pô, eita, pô, aí, ó. É isso aí que é bom. Vai atrás. Porra, né? Eu também, rapaz, é tranquilo, irmão? E aí? Vocês são vagabundos ou vocês estão querendo trabalhar? O quê? Rapaz, é bem trabalhoso. Bem de trabalho, mano. É, eu pego de cordão. Pegar umas gasolinas pra mim ali, pô. Eu pego, pô. Deixa a gasolina. Eu pego, eu pego. Só ir lá no posto lá, mano. Lá no posto lá, tem um monte de trabalho lá, pô. E aí a gente tá precisando de um frentista, tá ligado? Tem um tanto aí, né? O que que é? Um posto aí é o que não falta, né? Qual é? Ué, mano, é isso aqui de trás aqui, ó. Só você ir nessa reta aqui, ó. Você chega num posto. Alô. E aí? Tudo bem, né? Tranquilo. Deixa eu te perguntar. Hã? Tem lugar pra gente conversar aí, não? Qualquer lugar, Toy. Eu tô aqui no L. da mecânica. L. da mecânica? É, que eu tô de L aqui. Qual o lugar que você quer? Não, qualquer coisa eu vou aí, então. Eu vou aí. Quer voar dele? Pode ser, a gente chega aí. Dá bem, né? Demorou, demorou. Puta que pariu. Vai se... Pô, será que dentro do helicóptero tem muito ar, mano? Preciso conversar com ele? Porque ele é dono de posto de combustível, velho. Eu vou deixar o Pedro fazer as paradas aqui, que eu vou lá conversar com ele. Se eu tenho... Pô, pode ser um combate. Tenta ver esse negócio aí da parada aí da divulgação, que eu vou ver um negócio rapidão ali. Já, já. Passei longe. Puta, eu vou pegar ali no carro ali. Vambora, vambora. Vamos lá falar com o trouxa lá, mano. Cara... Mano, vocês não vão acreditar, mas isso aqui é outro carro que tava na garagem, velho. Eu vou encontrar o trouxa ali daquele narigudo. Mano, olha o carro que o idiota do velho botou pra mim, mano. Acho que ele pegou da garagem dele, que ele tem desde quando nasceu. Mano, olha isso aqui, mano. Mas aí, o carro é bonitinho, tá ligado? Ele pega e é rápido, tá? O bichinho é rápido. Vou pegar 200 e faço o carro aqui, mano. Olha isso. Vou chegar aqui, vou chegar aqui. Será que alguém tem esse carro aqui? Os caras vão tudo ficar de olho olhando. Caraca, aquele carro ali é sinistrão, que não sei o quê. Par, porra nenhuma, tio. Então, Thay, vocês viram um cara do nariz enorme aí? Olha lá, tá lá no ar. O negócio de ponto lá, de botar o helicóptero. Ah, lá, 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 valeu, valeu. Tá lá do outro lado, mano. Sou o maior cego, tio. Olha ele sugando o ar todo. Aqui tá de boa. Perto da praia tem muito vento. Aqui dá pra falar tranquilo e rir, velho. E aí? Fala, Thay. Tranquilo? Tranquilo. Sabe usar isso aí? É eco. Eco? Sim. Por quê? Você sabe? Não. Ah, eu sei mais ou menos, mas é melhor tudo, já que você sabe, né? Não, vai lá, vai lá. Sem certeza? Ah, tá bom porra, então. Meu Deus do céu, cara. Isso vai dar ruim demais, cara. É muito tempo. Eu tô meio ferrujado. Tem uns 15 anos já que eu não coiso. Mas vamos lá. É igual andar de bicicleta, Thay. Ah, sim. Vamos saber aqui. Caralho. Mano, eu vou lá naquele lugarzinho que eu falei pra vocês, quer ver? Então, eu vou te falar. É... Tá, é... Pô, tu é dono daquele posto de gasolina, não é? Sim, Thay. Caralho, eu tenho que ficar pilotando é osso, velho. É esse da Amonation 5 ali, Thay. Sim, sim. Então, eu também tô com um posto aí, irmão. Ah, onde eu fui aquele... Ah, tá. Eu vi tu tirar o caminhão hoje, Thay. Sim, exatamente. É, como eu fui. E aquele rapaz que eu tava conversando ali, ele é dono de outro posto, Thay. Ah, é dono também de outro? É... Qual posto que ele é dono? Thay, é o próximo ao meu. Não é aquele perto do estádio, é o Majashima ali um pouco. Entendi, entendi. Então, esse daí, mano. Esse aí, tá ligado? Que a gente tem que dar um jeito, né? Pô, esses postos aí, né? É, como? Eu já fui lá, dei um jeito. Ele aumentou, tá ligado? Ah, Léo, já deu... Já dei meu jeito lá. Tava 11h50. Tá 11h quanto agora? Eu não sei. Tava 11h53 a última vez que eu vi. Agora, achei que ele alterou o preço. Eu não sei, Thay. Tomara que tenha, senão ele vai ter que tomar outro prejuízo, tá ligado? Já dei um prejuizinho nele lá. Ah, ele tomou um prejuízo, então? Ah, alguma coisa explodiu lá, entendeu? Ô, Thay, tá sabendo que o senhor conhece o Sheik, né? Ah, acho que sim, é da favela ali. Então, o Sheik, Thay, ele me chamou pra uma conversa aí, ele quer formar tipo um cartelo na costa do Tico. Ah, é por isso que eu tô te dando papo, entendeu? Ah. Tu conhece os caras que já tem um posto, não conhece? Alguns, é. É, então. Isso aí é interessante, porque eu tô vendo na cidade aí, o pessoal tá com muito carrão, você não tá reparando isso, não? É, co... Então, cara, eu tô botando em mente, por que a gente não cobra uns 16 reais a gasolina, Thay? Thay, o que o cartel decidir, pra mim, tá decidido. A questão é que eu tinha um preço baixo antes, quieto, mas aí eu tive uma aula no Shebrae, tudo, como administrar um posto, né? E aí eu tive, aí eu alterei o preço. E nessa, quando eu tava indo alterar o preço, na rapaziada aí, me chamou pra uma canhota aí, Thay, foi sequestrada lá. É o seguinte, é bom tu mudar o preço do teu posto lá, eu digo, não, já tô chiente, já. Entendi, entendi. Mas já era um posto do Sheik, né? Mas vem cá, já tem esse cartelzinho aí, ou eles tão montando ainda? Então, Thay, o Sheik, ele me falou que essa, ele já tava querendo reunir o pessoal aí, entende? Entendi, a parada é o seguinte. Mas assim, se a maioria optar, porra, mas DG6, mas os outros tão 15? Os outros tão 15? É, se tu ir num posto que não tem dono, é 15 reais. E quanto que tu botou no celular? O meu tá 12 e 61. 12 e 61? Ai, 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 tu desligou, Thay? Calma, calma. Chacramenta. Calma. Cê botou 12 e quanto? 12 e 61. 12 e 61. E o do Sheik Oliveira tá bom de 53, já, iu? Essa coisa de 11 aí vai estourar, irmão. É, é. 11 não dá não. A parada é o seguinte, irmão. Eu falo pra vocês aí que eu tô com o contato muito alto aí, tá ligado? Certo. Que aquele posto aí eu tô tomando conta pro cara, que é o dono. Certo. Ele falou pra mim, tá ligado? Botar um valor e aí conversar com os caras, tá ligado? Deixar também o meu no mesmo preço. Certo. O problema, tá ligado? Porque ele é meio que não tem muito temperamento, entendeu? Eu tô aqui pra conversar de boa com todo mundo. Mas se ele botar um valor lá, tá ligado? E os caras botar um valor baixo, Mano, vou te falar, não tem comunidade que aguenta não, que o cara tem aí, tá ligado? Entendi. O cara tem o contato de, porra, eu não posso falar o que, tá ligado? Mas te garanto que chega um tanque de guerra em qualquer lugar aí, velho. Então, é aí que eu tô falando com você. Pra gente reunir todo mundo que tem um posto, tá ligado? É o pessoal de confiança, mano. Tem que ver essa parada aí, que pode ter penetra no meio aí, tá ligado? Tem que ver se o pessoal aí, tá ligado? Todo mundo vai concordar. Se não concordar, a gente passa o cara. Entendi. Entendeu? Tá ligado aí. Eu tô disposto a aceitar o preço médio da cidade. Entendi. Meu 2,61 é um preço que tá ali na casa cima dos 2,50. O meu eu já montei 13. O teu tá 13? O meu tá 13,2 já. Eita. É, eu tô aumentando em pouco em pouco. Ele tá sendo utilizado ali. É. Então, daqui a pouco eu chego até a 15, sei lá. Bora. Mas aí que tá, é isso que eu tô te falando. Aí você tem o contato dos caras que tem um posto e tudo? Do Oliveira, do Bobson, que ele é mecânico. Aham. Do Oliveira, Bobson. Eu sei que o Sheik tem um posto. Entendi. É, do lado da comunidade dele, Toi. Aham. Ah tá, sei qual posto. É, e ele e o El Diablo me chamaram pra conversar referente que eles queriam formar um cartel de posto. Fala. Você escolheu um lugar porque alto mar tem bastante vento, né? Você é um cara prevenido. Exatamente, pô. É, co... Se eu for um lugar fechado aí já quebra, pô, tá ligado? Aqui, ó, tô dentro do mar. Você pode rir, vontade, falar que a gente não conseguiu gás em nenhum momento, pô. Sem vento, tá ligado, pô. Esses dias pararam pra eu dar aula de italiano em uma sala de rala, né? Eu disse, ó, se eu for dar aula, Toi, tem que ser um lugar onde o vento é cheio em quilômetro por hora, Toi. Se não mora em... Entendi, Toi. Vamos lá, vamos lá. Pô, esse lugarzinho aqui é maneiro, hein? É. É. Eu já pôs um avião aqui, Toi. Vai lá. Já pôs um avião? Não, agora volta com ele aí, pô. Agora volta. É bom. É, vamos ver se é bom mesmo. Vambora, vambora. Já conversei com ele aqui. Eu tinha que armar um jeito de conversar com todo mundo que tem posto, tá ligado? Tem que começar a máfia dos postos já, Tio. Ó, vambora. Vou dar um cortezinho e já volto. Ah, é. Valeu, valeu. Ai, sou narigudo do caralho. Eu tava ficando sem ar lá dentro, véi. Vambora, vambora, mano. Agora a gente tem que agilizar essa reunião, tá ligado? Eu tenho que ir lá naquela outra favela que eu nem fui lá, mas não tinha ninguém, tá ligado? Pô, olha esse carro, mano. Tá de brincadeira, véi. Que desgrama de carro é esse, cara? Que bicho feio demais, véi. Ó, uma derrapada. Vambora, vambora. Que carro ali é louco, pô. Mó top de carro ali, véi. E pega quantos? 50? Cara, na reta pegou 418, véi. Caralho. 418, que carro ali, tio. Caralho. Mentira. Ó, vai falar que esse time aqui não é o melhor do mundo. Tem que estar no meu peito. Ah, para. Calma aí, pô. Esse time aqui ganha de todo mundo, pô. Quem é Chelsea? Quem é Chelsea? Para, sai daí. Campeão mundial de 2021. É isso, cara. Nós jogamos de igual para igual, mano. É isso, eu te falo lá aqui. Jogou mesmo, hein. É, jogamos. Primeiro tempo, né. Depois dos outros três tempos, sumiu. Fala aí, irmão. É normal, né, velho. Chega aí, chega aí, chega aí. Eita, pô. Calma aí, rapidinho. Fala. Ô, Suádei, vocês não estão querendo comprar umas fichas aí, não? Jogar aí? Você tem aí, pai, irmão? Tem, caralho. Fala, Tupi. E passa, ah, 20 mil. Ah, eu? 20 mil em ficha? Tem aqui, cara. Ficha, fica. Qual que é o ficha aí? Chega aqui. Chega aqui. Pix, é, calma aí. Vou botar para a conta 2 aí, chega aí. Calma aí, ô! Porquinha do caralho. Não xinga a minha bolsa, não, hein? Porra, a bolsa é maior do que a cabeça dele, mano. É conta 2, né? É. Bem, parfois, aqui. Ganhei um 20 mil, mano. É rapidão, tá ligado? Vendei as ficha aqui, mano. É pix ou é transferência? Transferência, porra. Ae, chegou, irmão. Já tá aberto. Tanto ali, tanto lá em cima, tá ligado? Demorou, valeu. É, nóis. Tem que adiantar, mano. Tem que vender, tem que ganhar dinheiro, tio. Dinheiro tem que entrar. E aí, vai comprar nosso fichinho, irmão? Pô, tá de boa, velho. Tá de boa, pô. Depois ele tá de boa comprando ficha, caralho. Mas, pô, como é que compra toda vez que passa na que porra lá tá fechado? Tá aberto, mano. Tá aberto. Acabei de abrir lá, tio. Dá pra ficar de boa. Ah, aí sim. Tá a conta as fichas aí. Dez cada ficha, mano. Vamos vender logo. Tem 700 aqui agora, pô. Passa 7 mil e GG, pô. Porra. 7 mil, pô. 7 mil tu leva, tio. Ah, não tem dia nem pra comprar comida, pô. Ah, tu tá metendo o louco aí, mano. Chega aí. Quem é que cê tá querendo? Tive que falar o que cê tá querendo. Então, e a parada lá? Cê não vai fazer não, caralho? E o time? Vou, mas e cê vendeu a parada? Vendeu, caralho. E cadê a grana? Tu não aparece mais lá, caralho? Parece lá. Quem te passou foi eu, caralho. Foi o outro que te passou os negócios. Ah, pô. Trouxa do paizão, né? Né, caralho? Ah, mano. Tu vendeu tudo lá? Porra, vender droga com nós é... Isso é arrumar mais. Cê vende mais? Pô, não. Mas a gente vai ter que trocar ideia sobre os valores, né? Não, exatamente. Mas os valores tá bom. Não mete o louco não, pô. Quenta mil, cento e vinte e cinco droga? Hum, ué, ué, ué. Não, é muito grana. Mas tem que ver, né? Gasolina... Ah, mete o louco não. Gasolina ali é barata. Vai no meu posto ali, ó. Questão que agora eu tô entregando de bike, né? Ah, cê pegou a manha aí, né? Ah, lógico que é que é tudo pra isso, pô. A manha da bike é sinistra, tiozão. Ah, aí, eu tá paciente. Já fiz isso também, mano. Já fiz. Sabe o que é bom cê fazer? Cê vai na montanha, tá ligado? Véi, mete o pé na montanha, tá ligado? Acelera pra caralho, mano. Melhor coisa que tem ali naquelas regiões montonhosas. Tem um ponto. Eu não tava pensando nisso aí, não. É bom, é bom, velho. Vai lá, vai, seu trouxa do caralho. Cade de cabeça lá, vai. É, que esses idiotas já já para eu, né? Não tem como, né? Eu sou a cara do crime, né? Pô, cê dá grana, tio. Ô, toca, cê tá com a grana lá. Pô, mete o louco não, cara. Dá um retom no teu olho, seu arrombado. Entregou pra quem? Pô, entregou pra quem? Ah, então ele tá tentando roubar o cabeça de grama, então. Quem, quem? Aí, falou que passou pra tu, pro, 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 pro paizão já, mano. Aí, passou a metade, a outra, passou a outra metade agora? Mano, cê passou toda a grana? É, era 120 mil drogas, né? Deu quanto? Tá, cala a boca, moleque nisso. Cês rouba, cês vão roubar a roupa agora, agora, agora. Se o cê me der as paradas... Ah, calmei, calmei, calmei. Não demorou, chega no meu carro aqui. Guarde sua bike lá, guarda sua bike lá. Porra, tem uns negócio pra explodir. Qual é a cabeça de caixa d'água? 3 mil? É, 3 mil conta, 3 mil conta. Manda pra conta 2 aí, João João. É, Pix ou quê? Vamos mandar pro Pix não, pô. Pra contra a diferença mesmo. Ó, eu sou especialista em identificar pro civil investigador. Então, vamo lá, vamo lá, então. Quer que eu dou uma olhada? Vamo lá, vamo lá. Ó, vou passar, vou olhar de fato. Vamo lá. Vamo investigar aqui. E aí, tranquilo? Tranquilo. E aí, irmão, tranquilo, irmão? Paz do senhor. Tranquilo, tranquilo, tava falando baixo aqui. Tá na paz do senhor, irmão? Amém. Amém. Morador aqui, velho. É morador os dois? Não, só ele. Só eu. Entendi. Mal bigol dando tu inicial, hein? Eu vou falar que esse cara é silvio e já era pra ele, tio. Ah, isso é sinistro, hein, mano. De iPhone? Mas tem dinheiro, hein? É, dá chupi. Dá chupi, né? Tá ligado que tu ganha bem, hein, irmão. Pode dar um. Então, na paz de Cristo, então. Tá liberado, hein? Amém. É não, né? É não, né? Rapaz. 60 a 40, hein, irmão. Ah, tá. Foi pouca coisa ali, mas 60 a 40. Cuidado nisso aí. Você quer que eu sentei em cima, encostar a minha pistola na sua? Tá louco? Ih, que porra é essa, caralho? Tá de boa, pô. Mas não, pra acompanhar você, entendeu? Não, tô tranquilo, tô tranquilo. Beleza, então. Valeu, valeu. Obrigado. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, merci. Ah, merci é meu ovo. Aqui você tem que falar Merci beaucoup quando sai, pô. Bota o capacete aí, irmão. Não tem nada de errado mais não, né? Não. Tá safe. Então, mas você vai ter, tá ligado? Que a gente vai explodir os negócios aí pra ganhar dinheiro. Pô, eu já passei o rádio aqui pros meninos, caralho. Não. Porque eu sei que você é um cara aí que não pode rodar, né? Que não pode rodar o caralho, ninguém me pega não, pô. Tô falando no papo, caralho. Eu tô com medo mesmo, cara, tem rádio aí. Eu tenho rádio, cara. Tem rádio. Tem rádio na frequência 555 aí. Demorou, demorou. Aí, aí. Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar 5. 5, cara, de boa. O que é a tua voz aí? É o creme, mano. O creme do creme. Tá tendo louco essa porra, né? Não dá, porque ele te conhece, caralho. Igual tu que deve ter me sequestrado nesse arrombado. Não, aquele dia lá eu sequestrei por meio vingança, né? Ah, vingança. Eu sempre floguei naquela máquina de trouxa e nunca ganhei. Eu falei, agora eu vou explodir a chai ele. Pode crer. E eu ia enfiar aquela torna, você vai. Ó, tem aquela garagem lá. Caralho. Esse trouxa, porra. Fui lá naquela, 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 naquelas máquinas eu nunca ganhei. Mas é pra tu ganhar mesmo não, tio. É pra mim ganhar. Morrar. Espera aí que eu peguei a parada. O que você acha que eu vou te deixar pra trás, tio? Vambora. Vamos estourar aquela amuneixa ali do porto, né? Isso. Tu vai meter o louco, né? Vai explodir direito, né? Claro. Então demorou, então. A gente vai explodir aqui o do porto, tá ligado? Vambora. Amuneixa aqui, amuneixa, amuneixa. Tá, mas eu vou lá pegar a moto. É bom, quanto mais gente, na hora da fuga confundir ele, tá ligado? Aí ele pega o cara que tá limpo e... Irmão, tu sabe, né? Explodiu, tu vem entrar nessa desgrama e te mete o pé, tá ligado? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. No bagulho do Lapa. Tá trancado não essa porra aqui, né? Tá, não. Eu já tenho, já. Vambora. Só tirar a vi e... Vambora, eu não tenho motivo. Vai, vai, vai que eu vou cultivo aqui. Vambora, vambora. Mano, eu preciso fazer dinheiro, tá ligado? Tem que fazer aqueles... Aquele dinheiro do caralho. O gado falou que ia pagar 16, né? Vamos ver. Eu tenho que juntar mais 16 milhão. Ai, tio, bota aí a parada, irmão. Vamos aí, caralho. Tem que... Se você ficar me prestando, eu vou perder a C4, hein? Mete o oco não, hein? Você não quer plantar, não? Eu plantar? Vai, vai. Então demorou, então. Então demorou. Vai, vai. Me explica que sou meio o cu, tá ligado? Tá. Vai, vai. Vamos pescar, hein? Calma, calma. Ah, não. Ah, tiozão. Ah, tiozão. Você tá falando comigo, porra? Calma aí, caralho. Vambora, hein? Deixa essa porra aí. Mano, parece que a parada grudou em mim, cara. Porra. É eu que pego o dinheiro ou tu pega? É tu, porra. Tu também pega, por que não? Ah, dá pra me pegar, então? Ah, sei lá. Então fica na moto lá pra dar fuga, tio. Ah, então nós faz assim. Você planta, você quadra, eu só pego o dinheiro. Demorou, demorou. É que você é meio burro, né? Meio burro. Ó, vai explodir. Cadê? Vai explodir, não? Não tá em tu, não? Não mete isso, louco, não, caralho. Vai, 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 vai. Vai, porra. Vai, 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 vai. Não pegou. Pegou pouco dinheiro. Ah, não, mano. Remeteu, louco, tio. Vambora, vambora. Vai dar merda. Vai, caralho. Vai, vai, porra. Vai, porra. Vai, 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 vai. Vou por aqui. Calma. Alguém vai pegar nós, não, porra. Acho que alguém vai pegar nós nessa porra, caralho. Ah, não vai, caralho. Vamos postar aqui, ó. Porra, esperar eles é bom, né? O roubo tem uma capacetezinha aqui, tio. Não tem mais nada. A parada é o seguinte, irmão. A gente roubou lá, não roubou? Roubou. Então, peguei dois reais sujos. Boa, boa. Eu arrisquei bem, tá ligado? Pra ganhar bastante dinheiro, pá. A gente vai ficar rico fácil. É isso, é isso, porra. Porra, dois reais, irmão? Ah, não, caralho. Não, aí é paia, tá ligado? Dois reais não, velho. Pera aí, pera aí. Então, a gente vai ter que ir pro caixinha mesmo, hein? Pô, aí meteu o louco, cara. Porra. Aí, cadê vocês, porra? Já deu pão aqui, hein? Dois reais pro bolso já, mano. Já tamo com dois reais já, hein, mano? Porra, tá com muito dinheiro, hein, velho. Porra, acho que eu vou comprar um pão ali, velho. Porra, velho. Pãozinho de manhã, tá ligado? Pode crer. Puta que pariu, mano. Dois reais, mano. Porra, aquela C4 vale quanto? É três. Mano, a última vez que eu comprei ele nos Azul ali, eu paguei sete mil. Na C4? C4 e bolsa. Que isso, porra. Ah, não. Aí meteram louco, porra. Tá caro, porra. Ó, aí é foda, tá ligado? Onde que a gente vai, então, agora? Meu, boy. Tá, ó, esse Doca, ele é especialista em roubo de caixinha. Ele nunca perde uma C4. Então, onde que ele tá? Vamos nele lá, vamos nele. Ô, Doca, cadê tu? Vem, vem, pega a moto aí que eu vou passar uma C4 pra tu. Você não falou que é especialista em caixinha, roubo de caixinha? Aham. Então, você não pode... Onde que é? Onde que ele tá, tio? Na praça. Calma. Pô, eles vão vir atrás, é mal resolver atrás, aí. Ah, nervoso, porra. Porra, eu tenho que dar um jeito, né? Caraca, tem que dar, quase eu vou morrer lá embaixo, filha, porra. Primeira fuga, hein? Primeira fuga, hein? A polícia já me parou, hein, pera, não tô preso de fuzil aí. Pega a nuca, tio, mano. Tem que nascer de novo a pegar, mano. Qual teu nome, mano? Agora, de helicóptero, pega. Eu ouvi um barulho de helicóptero lá em cima, lá, ó. Aquilo lá, pega, aí dá ruim. Essa parada que você botou na frente da sua moto, pode? Caralho, tu botou um fuzilzão na moto, tio. Ô, bora, bora, vem cá. Caralho, não, deixa assim mesmo, qualquer coisa que a polícia vir, você atira, mano. Olha aqui, uma dica, uma dica pra vocês que são novatos. Aonde que fica a base da polícia? Ali, aqui, ali, perto do norte. É isso que é, lá que a gente vai estourar, do lado da polícia, irmão. A polícia não fica do lado delas, entendeu? Você ouviu a tática? Ela não fica perto de onde que ela tem base. Então, a gente estoura e mete o pé. Vamos lá. Vamos ficar nessa mesmo, vamos ficar nessa. Vamos ficar aqui nessa aqui mesmo. Calma aí, vem pra casa, fica pra vocês. Que o time agora, bora. E aí, vamos ter que pegar mais C4, vamos lá na minha casa, lá. Que isso, velho, vocês perderam tudo. Ah, não, não, vocês são de brincadeira, mano. Eu trouxe cinco C4 só eu explodir? Não, eu vou pegar cinco C4 lá, mas vamos fazer os contrários. Ah, meu Deus, mano. Eu perdi dinheiro pra caralho, essa brincadeira, velho. Porra, que isso. Epa, mano, aí já era, porra. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Ah, bora lá, vou ali, vou pegar meu coisa de volta ali, porra. Tô na praça. É, eu vou pegar meu carro, vou meter o pé, porra. Você me deu prejuízo, caralho. Por que prejuízo? Vou pegar cinco ali pra tu, Fiz. Calma aí. Tem, tem esse quadro? Tá, tá, mas aí eu vou deixar tu lá pegar lá, porra. Ah, porra, essa brincadeira. Eu peguei cinco, porra. Que se não conseguiu explodir um, cara? Você perdeu quantas? Perdi nenhuma. Não, fala a verdade, fala a verdade. Nenhuma, nenhuma. Você vai mentir pro seu irmão de toca. Não, amigo, você tava com quatro C4. Ele escolheu pra na casa. Você passou pro cara, o cara errou. Você errou. Tu só me deu uma, pai. Te dei uma, minha irmã. Ele bateu a metade, filho. Ih, tá metendo no louco, caralho. Ah, mas o moleque só me deu prejuízo, cara. Agora eu vou ter que gastar mais dinheiro pra C4 e negócio lá, velho. Puta que pariu, velho. Na real, é melhor eu fazer, tá ligado? Viu como é que é o negócio de eu fazer, mano? Eu vou ter que fazer sozinho essa desgrama, velho. Pra dar certo, velho. Ó, obrigado pela ajuda aqui, ó. Obrigado pela ajuda. Você me ajudou pra caralho, tá ligado? Cara, eu vou falar pra você. Na vida não é nem sempre... A vida não é cheia de ganhos. Tem percas. É, mas aí foi 4 pra 1, né, velho. Perdi 4 e ganhei 1. E nem ganhei. Eu perdi a 5, velho. Eu perdi a 5. Ganhei 2 reais, a pacar do caralho, velho. Puta que pariu, mano. Eu acho que a gente deveria... Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, né? É, mas talvez... Vai lá, vai lá, vai lá. Só mais tem que ir buscar... Depois eu coisa isso aí. Viu, viu? Não, calma aí. Passa seu número aí pra gente fazer o parado das drogas lá. Vender as drogas pra tu, cara. Faz o seguinte, o trouxa lá, tá ligado? Ele tem meu número. Eu vou... Ele vai fazer... Mano, ele vai te roubar. Quem? Você tá falando do paizão? É. O paizão tá falido. Ele vai te roubar. Tá louco, tio. É, é. Ele é doido não, tchau. Não tô te falando. Caralho, agora que eu tô vendo que você tá camiseta foda, hein? Melhor time que tem, pô. Porra, ganhou o Mundial. Me deu muita alegria esse time aqui. Vai lá, vai lá. Falou. É isso aí, mano. Se é que você gostar do vídeo, deixa o like, compartilha. Valeu, falou e fui, mano de trouxa. Valeu, falou e fui, mano de trouxa.